Oi gente, sejam todos muito bem-vindos, nosso aulão de carnaval, a gente já chega assim ó, e vocês me acompanham aí em casa, vai, joga o bracinho Tá lindo, bem-vindo, o braço, certeza superei, é pra aquecer hein, a gente já começa aqui no ritmo, ativa o chat e interage com a gente nos comentários, tá? Sejam todos muito bem-vindos, participação aqui no nosso aulão, Anderson Bandeira, Santiago Guerra, Tatiana Amaral, eu sou Tatiana Trévia, sejam todos muito bem-vindos hein, vamos aquecendo Quero dois ó, um e dois, um e dois Tá só começando, eu quero vocês participando do chat Ó o bracinho lá em cima Esse é o nosso carnaval com segurança, cada um na sua casa Dois Com essa de água Adoro Bracinho em cima Vamos aqui a gente chama de carnaval Vem lá Em cima Uh Embaixo Dois Aê Olha, gostei de como a gente começou esse negócio hoje hein, sejam todos muito bem-vindos, chega chegando, vem com vontade, porque hoje a gente tá daquele jeito, super afim Vamos nós, fazer uma festa linda, quero a energia de vocês aí hein Pré-corrida, bora E aí Uh Samba Quero uma energia, vai China no duplo Eu não mandei você sentar, você sentou bem devagar, quando eu mandei do rebola, tu rebolou Quero uma energia Eu não mandei você sentar, você sentou bem devagar, quando eu mandei do rebola, tu rebolou Agacha Teste 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 Ela gosta dessa demais Doente, sobe Sobe Você que tocou Cruza, buza Vem, Bruno, não vem Abre e cruza Só você que me domina O beijo que combina É fogo na gasolina Tá lindo Abre e cruza Abre e cruza O beijo que combina É fogo na gasolina Vamos lá Vem, Bruno Frente e lado Eu te conheço Frente e lado Frente e lado Cangu 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 Chinelo duplo Vai Vai Dois 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 Agacha Uh Agora Peste 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 Sobe no joelho Abre e cruza Só você que me domina O beijo que combina É fogo na gasolina Tá lindo Vai Só você que me domina Eu beijo que combina É fogo na gasolina Continua Só você que me domina Seu beijo que combina Fogo na gasolina Quem gostou faz barulho Toda enganchada Baixão de avião Baixão de queríveis MC Dunning Mais um monte de boca Vem, vem, vem Chão de avião 2 5, 4 2 5, 2 5, 2 5, 2 5, 3 5, 3 5, 6 5, 6 6, 7, 7, 8 2, 3 1, 2, 3 Tamba Corre, um, dois, três Um, dois, três Tamba E ozinho Coutinho, curtinho Caprisa nessa corridinha Um, dois, três Um, dois, três Tá lindo Tamba Tamba Tamba, tamba, tamba Corre, dois Acelera Sobe, 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 sobe Tuflo Acelera Um, dois, três Tamba Corre, um, dois, três Tamba Corre Tamba Corre, um, dois, três Tamba Corre, miudinho, pequeno Tamba Tamba Corre Corre Todo independente Quem te desprezou não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Ela tá na cena e geral pagando pau Sabe por quê? Porque é diferenciada Ela comanda essa barra Sua sua sem Porque ela é diferenciada Pisa e toca lá na frente A bomba da sorra, meu irmão Incentivar as amigas a ralar com o chão No chão, no chão Ralar com o chão No chão, no chão Lá botando a porta no chão No chão, no chão Ralar com o chão, no chão E aí Porque ela é diferenciada Deu com o cruzado Ui Ai Porque ela é diferenciada Então A dona da sorra, meu irmão E sentivar as amigas a ralar com o chão Isso é mais um sucesso do Parando E aí Chegou Ela já chegou Toda independente Quem te desprezou Não tinha nada na mente Perdeu a gata dessa, tá maluco na moral Dá um final pra gente Dá um final pra gente Sabe por quê Deu com o cruzado Para a gata dessa, tá maluco na moral Ela comanda essa parada Pra cima Porque ela é diferenciada Então A dona da sorra, meu irmão E sentivar as amigas a ralar com o chão Bota no chão Bota no chão E aí Pim-brim Vamos cruzados. Vigura neutro. 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 Que delícia de carnaval, hein? Tante. Cambu. Retone. Retone. Eu tô sabendo que você já quer. Frente e lado. Calma. Não tem apostura. Não aconteceu nada. Alô, Rio de Janeiro. Olha aí. Simples. Quando eu solto essa batida, eu mexo com o seu ponto grave. Abraço. Vem. Tres simples. Passa, vou... Passa o desfecho. Passa o dedo. Olha o braço. 2 Combinação 1, 1 e 2 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 Frente e lado Caramba, que top Que demais, que energia boa Dá pra sentir aqui, hein? O que vocês estão achando? Deixa aí no chat Interage com a gente aí nos comentários Que a gente tá de olho Que vocês estão digitando aí, viu? Tá vendo tudo Todo mundo... Caramba, gostei, gostei O Anderson arrebenta, né, gente? Tá falando aí Eu vou dedicar essa música pra ele, viu? Todo mundo, mundo, vai Corrida dupla Sobe Chama o povo de casa As amigas mais loucas Chama a rapaziada Todo mundo na rua De cabeça virada De roupa colorida Com a mamãe vai Tá lá no grupo Que o povo tá comendo Corta, alto, alto, alto Diretão, diretão Combina Chama Combina a corrida Bora, bora Chama Combina a corrida Chama Combina a corrida Samba Corrida dupla Aê, aê, aê Acelera Dupla Acelera Dupla Acelera Dupla Dupla Acelera Corre Sol o joelho Sol o joelho Vai, vai De cabeça virada De roupa colorida Com a mamãe vai Corre Corre, 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 corre Vai, vai Combina a corrida Tamba Combina a corrida Tamba Combina a corrida Tamba Combina a corrida Tamba Corrida dupla Três vezes Três, dois, um Acelera Três, dois, um Acelera Três, dois, um Três, dois, um Pegou Três, dois, um Três, dois, um Três, dois, um Acelera Acelera Só na corrida Todo mundo vai Vai, vai, vai Segura Uh Que gostoso Senhor Ai Ai Veveta é assim Frequência nas alturas Não tem como ser diferente Uh Tô na Beleza Vamos de lambadinha Upper dupla Vem na feminina Entra no clima Vem na manhã Só 40 graus Combina Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Dois pés juntinhos Independente, linda e despreocupada Chamando o povo todo pra dançar lambada Chinelo Dois Simples Duplo Simples Dois Simples Dois Simples Up Coração 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 Chinelo simples O bravo O que é isso? a gente linda e despreocupada e chamando o povo todo para dançar o chineiro acelera o clube acelera o clube acelera o clube acelera o clube o chineiro simples com o braço E hoje vai ter live, Ivete e Faldinha, hein? Ah, não percam. Multishow. Ginelo simples. Terminou aqui, corre pra lá. Oba, obada. Até o final. Aê, piora. Uh! Quem gostou faz barulho. Quer essa, Tati? Essa? Não? Adivinha quem chegou? Fala meu nome, vai. Não, a água. Que comece as atividades. Cangu, vai. Primeiramente, boa noite. Ei! Que eu não te dê essa ousadia. Apaga, ó. Pausado. Hoje eu não quero agonia, porque hoje eu tô acerta. Abre e cruza. Abre e cruza. Abre e cruza. Samba, quatro. Três, dois, bombina. Samba, quatro. Quatro, três, dois, bombina. Agora, senta e observa, porque eu tô assim. No passe, 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 no passe solteiro. Gira, 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 gira. Gira, gira. Tambina. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Combina. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. É letro, balanço. Cangu e cruzado. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu não te dê essa ousadia. Ó, fala, mas não pega. Fica no neutro. Abre, cruza. Abre, cruza. Abre, cruza. Abrida. Tamba. Combina. Tamba. Combina. Até o final. Forte, forte, forte. Tira. 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 Feito. Tira. Tamba. Combina. Até o final. Tira. Tira. Ok. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonita. Arrasou, bonita. A melhor parte. Arrasou, bonita. Essa é a última dessa rodada, tá? Vamos caprichar? A gente vai dar um intervalo e volta, tá? Bora. Pré-corrida. Joelho. Open, duplo. Bora. Joelho, duplo. Explina. Saba. Rupert, duplo, vai. Castiga. Estatante. Duplo. Campo. Fica. Fica. aqui é só trabalho lindo mas por cima tá rindo eu já matei mais um jeito envolvendo eu tava em tribec e quero ver todo mundo arrasando agora hein nesse finalzinho eu perdi Acuda, vai! Acuda, vai! Frequência cardíaca nas alturas. Respira, recupera, coração saindo pela boca, faz parte. Tá tudo certo. E aí Anderson, deu pra aquecer? Santiago, pode começar a aula agora? E aí Tati? Vocês aí em casa, cinco minutinhos não, dois minutinhos, bebe uma água, interage com a gente aí no chat, fala como é que vocês estão se sentindo, se tá gostando e a gente volta com a segunda parte da aula, tá? Mas a gente quer ver vocês aí nos comentários. Manda a brasa, descansa, bebe água e volta, dois minutinhos, tá? Música 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 Para a corrida tem ó, tira e solta o teu calcanhar da lona. Lindeza 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 Step Toad Ai, 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 Santiago Sceptor de duplo Quero mais, quero mais Sambinha, cadê esse corpo duro, hein, ó? Sim, eu quero ser o melhor agora. Um, dois, três, um, dois, três. Quero mais. Mais quatro, quatro, três, dois, simples, simples duplo samba. Kangoo. Forte. Só Kangoo, Paula. E foi nos calcanhar. Um pouco mais. Mais quatro. Três, dois, dois. Corre. Doelho 45 graus. Quatro, três, dois, premura ao duplo. Simples, simples duplo. Cruza dois. Tá tudo ok, não tá? Vai embora, vai embora. Vai embora. Vai embora. Quatro, três, combina simples, simples duplo. Vem. E embora. Bora. Solta o chinelo sul. Cruzado simples. Tá trocando? Bora. Vamos lá. Quatro, três, dois. Dois, tango. Quatro, três, dois. Um pouco mais forte. 4, 3, 2, 1, o joelho duplo Tá pronta? Quero ver Anderson Quero ver Tati Quero ver Tati Abre o chinelo duplo Acelerar chinelo duplo Braco firme Stroll Combine chinelo Simples in duplo Ajajaj Fica no cangú Senta ela de novo dentro Cadê as amiguinhas? Mais forte Mais forte Amiguinha Amiguinho Vem com elas Vem com elas Cruza dois Abre dois Ai que coisa boa Segura dois Wow Wow one two Combina Mundo se acabando E a gente manda nessa porra Se mexer comigo Vai mexer com a trama gorda Dá uma preparada Pode ficar coisa boa Continua Continua Vamos fazer mais oito vezes a combinação Anderson Vira pra Tati Desafie quem tá fazendo contigo Forne ré Desafie Segunda parte! Na nossa aula especial de Carnaval Pouco mais One one two Sprint pausado Faz quatro sprints pausados Acrescenta a corrida Oito vezes simples Inclina o tronco, vem Vem, vem, vem Dá o seu melhor, querida Dá o seu melhor, querido Vem, vem, vem Continua Corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 Exame Corre 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 A tua melhor ação faz igual a Tati Trevia. Corre. Pisa com o direito. Corre, cinto e cinto e chupo. Sprint pausado. Combina a corrida. Sprint pausado. Repete. E... Última vez. Sprint pausado. Velo duplo. Cato duplo. Cato duplo. Vai. Acelera. Cedro no jump. No sprint. Vai. Mais forte. Fica comigo. Cato duplo. Cato duplo. Quatro. Três. Dois. Vira. Olha pra lá pra trás. Olha pra trás. Volta. Do outro lado. Vem, 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 vem. Continuar. Vai subir no troco. Corrida. Sai, vem, vem. Do outro lado. Quando a gente ama, toda gente se ama. Sabinha... Como sincero, eu quero amizades sinceras, eu quero alunos sinceros. Um pouco mais. Recuperou? Um, dois, três, sprint. Vai subindo o tronco, vai subindo o tronco. Vamos dar o duplo. Por favor, puxa a razão. Eu te quero bem. Você sabe que isso é verdadeiro, né? Nós amamos vocês. Galera, combina quatro primorais simples. Combina duas vezes, simples, simples, duplo, duplo. Combina. Quatro duplos. Simples, simples, duplo. Última vez, quatro duplos. Tá bem, eu agora me confundi. Combina. Em frente. Bora. Olha, eu me confundi porque eu lembrei de várias histórias. E no longo dos grandes anos, vocês contam pra gente. Bota nos comentários o que o canal da Tatiana fez com você. Bora. Atrás. 4 troncos. 4, 3, 2, também quatro vezes. 1, 2, 3, combina, simples, duplo, duplo. Combina. Sprint Ei, ei Incline do troco Acelera Sabe isso? Respeito com visualidade, tá? Sangou Ó Puxa o acorte E o sol ganhares Centraliza o seu movimento Da sua direita Sabe isso? Ei Ei, olha pro teu marido, olha E faz assim pra ele, ó Não, não faz A gente não ensina isso A gente ensina você que é feliz Aproveita pra beber água Vai Puxa Vai Vai Puxa 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 Ai ai Cambi Cambi Combina, ó Um Dois Três Combina, ó Quatro Quatro simples Um Dois Três Um Corre Capricho na corrida Quarenta Quarenta e segurá-los Quero mais Quero mais Quero mais Capricho no seu joelho duplo Vem Puxa 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 Cambinha Cambinha, cambinha Sempre no tempo duplo Repete Cambinha, cambinha Cambinha, cambinha Comina corre joelho para segurá-los tá bem cara tá bem tá bem bora 4 3 2 corrida simples e brilhante combina combina sempre, sempre junto até o final viu 1, 2, 3, 4 show combina, galera, última vez tá, 4 cambinhas simples, combina simples, sempre junto, dentro do jump, corre corre, corre, faz parte, faz parte, ao vivo é assim mesmo meu amor, beijinho no ombro, tá, bora fazer um print assim, todo mundo, ó sempre no ombro, sempre no ombro, beijo a todas inimigas, vida longa, eu desejo isso pra minhas inimigas cada dia é mais nossa vitória, bateu de frente, eu só tiro borrada e bomba, aqui dois papos não se cria e nem faz história, acredita em Deus, faço ele de me escudo, late mais alto que daqui eu não te escuto, do camarades quase não dá pra te ver, tá rachando a cara, tá querendo aparecer, fica aí, fica aí, fica aí, sabe o que é que vem, que pica me deixa de recalque, o meu tesou de piriquete explodiu, pega a sua encadinha, melhora queridinha, sprint, espera, quero mais, acelera, 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 simples, 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 duplo corre, bora se acalmar, tem simples, duplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, repete, Cinco, seis, um duplo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Duplo Meu braço, ó Bete no ombro, só pra as invejas É de plantão Bete no ombro, só quem fecha com o bonde Bete no ombro, só quem tem disposição Fala sua mandada Sprint É até o final? Anderson, vamos desafiar elas? Vamos desafiar elas? Eu pego a Tati, tu pega a outra Tati Cadê o teu melhor? Cadê o teu melhor? Cadê o teu melhor? Tati Volta Pré-covida Eu vou pegar minha água, eu vou me hidratar Pré-corrida Você viu que nós terminamos, ó Boa praga de cardíaca lá em cima, né? Passa mais, ó Rafa, ó O cotovelo Parou? Puxa a perna direita, ó Você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Troca o lado Me deixa tonta com os seus olhos E se eu te pergunto Eu me deixa tonta com os seus olhos A raizão das costas Volta devagar Alonga o seu vital Troco Toma desce por trás Toma água Com cuidado Vamos fazer o prende oficial Show! Bom carnaval para vocês Curta com segurança Fique em casa Proteja a sua vida E a vida de quem você ama